Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shinesoul 2 Agora vamos em direção a Cold Ice Head Cave A caverna que é muito gelada Eu normalmente vou, vai ser melhor usar essa habilidade aqui Muito normalmente porque afinal Esse bicho de gelo eu acho que não deve levar muito dano de golpe de gelo Mas sei lá, esse golpe para os inimigos individuais Não funciona tão bem Ele marcou na galera, está agrupada Hum, ele é só beleza Mas vamos seguindo aqui com a fase Aí, começou a ter gente Uma doideira aqui, todo mundo junto, agrupado, bonito Nesse momento aqui seria legal ter um golpe de fogo Eu acho que o fogo funciona bem contra eles Eu não sei dele É, eu acho que sim, cara Porque eu lembro que Alguns dos personagens que eu zerei recentemente Eu tinha usado Uh, foi Blast Level 4? Foi isso que eu achei? Level 6! Hum, agora a gilipoca vai piar, hein? Hum Mano, que cagada Que cagada, que cagada, que cagada É, realmente o golpe de gelo Ele não funciona muito bem nessa galera não Ai, troca aí, troca aí Um, dois, três Ah, tem um baú aqui, então Vou trocar pro gelo Ah, eu não vou ter mais nada Tem que voltar aqui, eu acho Bora, bora Pau Tem que ter cuidado Que esse é um esqueletinho Cara, olha a distância que essa desgraça vai, cara Isso vai muito longe Ah, eu Sem Fx, cara Eu uso o golpe errado Mas como é que um tufão desse não abre um baú A pé de gelo assim Umas pancadas com o livro assim Não faz sentido Pelo amor de Deus Ai Toda vez Toda vez Ah, eu acho que não vai ter mais ninguém Pra jantar também Ok, vamos seguindo E agora Opa Problemas técnicos Cadê, cadê Morre, toma Ai, meu Deus do céu Eu, eu vou ter despreparado Ah, eu tô cercado Ah, eu Ai Corre, meu Deus do céu Ai Eu tava falando uma coisa antes Eu não sei Mas vou, vou tá seguindo Como se nada tivesse acontecido Não teve nenhum intervalo de 20 minutos Entre Entre A entrada Dessa fase Agora Final É, alguma coisa que ficou estranha É que Pô, provavelmente O meu SP deve ter carregado Inteiro Instantaneamente Mas é isso Mas é isso A vida Enquanto eu não tiver Um estúdio pra essas coisas Caraca, num golpe só Ela levou ele Hum, agora pra pensar na coisa Não tem nenhum golpe de fogo Então Eu chegar E É Derreter Esse gelo Dessa princesa Vai ser o Capida Eu não sei Espero que o lenço também Impulsione bem Mas enfim Agora eu tenho que sair na porrada Com esse Iete E os seus Ietinhos Boa porra Toma ali Furacão Toma ali Furiete Ai Mãe É a Juliet Ah Até esse vídeo ser lançado Ninguém vai lembrar mais Que a Juliet Ninguém vai me lembrar mais Que Ele é do Nordeste Não Ela é do Nordeste Ele é do Sul Ele é do Rabi É do Ai Eu acho que não vai ser tão demorado Assim Tanto eu achei Que seria Tem que ser no 3 Vamos ver Tem esse gelo Como? Assuprando Tem que assoprar Tem que fazer Quando faz Vai quente Quando faz Sai gelado Isso aí é regra básica De Vida Aê Então Ressaltando Que é muito importante Você estar salvando A princesa Nesse momento Aqui Agora Vai desgelando Porque ela Vai te passar A senha Para abrir o portão Da próxima fase Sem essa senha Você não consegue A panela E você Ou tem que morrer Ou usar uma asinha Para meter o pé de lá E voltar Para refazer essa fase inteira E derreter a princesa Então Derreta a princesa O que que custa? Demora? Demora Se você tiver golpe de fogo Uma arma de fogo Sei lá Qualquer coisa Vai ser mais tranquilo Mas Se você não tiver Também não vai ser impossível Tá ligado? Mas assim Pode demorar bastante Porque Pô Tem arminha Que vai ficar Atirando De um em um Tá ligado? Esse magia De evento Já demorou Um pouco Mas pô Eu não lembro Se foi Acho que foi Com guerreiro É Que eu tava Hum Foi guerreiro Arqueiro Não sei Algum desses Eu tava Com uma Arruma de fogo E pô Foi Foi bem rápido Eu acho que É por cima Um caminho errado É aquilo Tem que sempre Um caminho errado Primeiro Pra depois Um caminho certo Que isso Vamos continuar Seguindo Ô caramba 1, 2 Morre Doido Ih Tem mais Aí Aquele ali Ele é de fogo Isso aqui Vai ser bom Estamos aqui Não conseguir Vamosular Vamos lá Pô Uma Moda escrope Legal E o Matheus Ele já matou lá sem nem ter visto que ia morrer, eu vou logo já usar aqui, ah ele aumenta a resistência e tal, ele dá um golpe de fogo, mas é um desvento, tá, show de bola, o que acontece? Aí ele é aquilo, ele é level 6 então, vai ajudar sim. Ai! Vou colocar, sai daqui não, quero bater em todo mundo, ah morreu, morreu todo mundo numa assarrajada de vento, aqui naipi, naipi tempestade, vraau! Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja eu sou o sol, eu sou o sol! A grande música do Caetano, que era o DJ da banda Djavan. E também, lembrar que Djavan não é a banda do velho da van, ele não é DJ, não é o DJ da banda. Opa! Opa! Tamo ali dentro! Caraca, esse jacaré tá pica hein! Caraca, esse jacaré tá pica aí, eu vou jogar os top aqui de longe, ver como é que eu vou jogar, Ah, então eu posso atacar eles de longe mesmo com tranquilidade. Ah, beleza então. Tá, chatãozinho. Até voltar lá tudo vai ser um saco. Eu vou logo usar outro bolinho né. Pô, vou ficar com a glicose altíssima né cara, risco de dietética. Pô, o tempo inteiro só na bolinha, só na barriga de chocolate. Antes eu tava comendo alface pelo menos. Alface, uma bolinha d'água, sei lá, uma jarra d'água. Eu vou ter perda no rim com certeza. Ah lá, flash agora level 4. E vamos começar com a freezer agora. Em relação aos pontos. Eu acho que eu tô bem de vida. Vou botar um ponto em vida só de onda. Três pontos em força para pegar equipamento. E o resto em inteligência. Para ficar. Genial, genial, genial. Caraca, esse Tufon tá aqui. Ah, meu Deus do céu. Não foge dele. Agora o Tufon tá... Tá cabuloso. Tá cabuloso. Bora. Ó só cara. Vai, toma aí. Aí, até as aranhazinhas que eu tava tendo dificuldade antes. Ó. Um já matou as duas. Veio no zigue-zague. É bumerangue. Acabou. Não tem, não tem mais pra ninguém. Vou botar até a cartinha de tão boa. Tão bom pro gol. Ah lá. Chupa até. Isso aqui que é golpe pica. Pô, será que até esse vídeo ser lançado vai ter mais um golpe governamental aí? Eu não sei. Estou gravando esse dezembro. Teve até uma notícia que é mais sobre... No... No... Uma negócio de notícia ali que você arrasta pro lado do celular. Que era evidente prever que o Bolsonaro não vai... É... Concluir o seu mandato. Eu fico... Pô. Será, mano? Eu acho que vai... E é isso aí, né? Fazer o quê? Mas ano que vem termina. Ano que ano que vem, no caso. Pra mim, ano que ano que vem. Mas pra vocês, vai ser ano que vem. Pô. Pô. Uma parada caindo ali. Eu achei até perigoso. Ah, meu Deus do céu. Eu troquei um negócio à toa. Fiquei distraído. Oh, meu Deus. Ele é louco. Come fogo. Oh, meu Deus. Eu não sei. Fiquei distraído aqui pra saber se tem alguma coisa acontecendo lá fora de doido. Porra, eu tô... Eu tô... Home Alone. Eita. Toma, Frupo Jairo. 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 Eita. Eita. Por que eu troquei de arma? Ai, Senhor. Ai. Agora eu posso trocar mesmo. Ah, mas eu acho que tá tendo show de alguma coisa aqui perto. Ah, não sei se é gosca ou se é ferrugem. Porra, o tempo inteiro esse ferrugem toca em tudo quanto é canto. Pelo amor de Deus. Chegou uma época e porra, parece que todo mês tinha um show da oficina G3 aqui. O que mais que direto? Tocava por aqui perto. É... Caralho. Não, quem? Caralho. Acho que era São Burro. Até. Copou várias vezes aqui também. Porra, Deus que me livre. Cidade amaldiçoada. Ah, bora que bora. Agora tá no chefão já. Opa, que delícia. Que maravilha. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Nossa senhora do céu. Ele me travou já. Que isso. Tá, agora sim eu tô totalmente pronto. Ai, caralho. Que cagado ali, hein. Poxa, aqui vem a perna dele. Poxa, quando ele começa no meio. É muito ruim de dobrar ele. É muito ruim de dobrar ele. Poxa, 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 poxa. Ah, é, eu tenho que matar fogo nas pernas da primeira. Ah, aí corre. Cadê a outra perna, desgraça? Ah, olha, que coisa. Hum. Tá de sacanagem, hein. Ué, cara, que isso. Você fiu a perna ruim. Aí, não tô dando dano na cabeça. Porque tem outra perna aí que não tá aparecendo Ah, ali, pô Que merda de perna é essa? E eu, hein? Primeiro que é estranho pra cara Que tu tem três pernas Três pernas? Não, porra Geralmente significa Genitália avantajada Não a tartaruga do capeta aí Nossa, isso foi bem fácil, na real É isso aí, mais um chefe Finalizado, derrotadíssimo Uh 2.100 XP Aqui tem um negócio de gelo aí Flow Agora ouvi As baboseiras do rei Antes de ir Conferir os meus itens Etc Ok Agora vamos aqui Identificar Ver se tem alguma coisa aqui prestes No inventário Acabou que eu nem usei nada de item de Ó De item de Para recuperar o SP Hum Isso aqui aumenta Uma boa quantidade Eu vou começar a botar esse Que eu nem sabia Death Rogue Eu acho que eu preciso ter mais força Para conseguir utilizar Mas, caguei Passer Num Tem uma coisa que eu vou pegar Tem uma coisa que ele Tem uma coisa É isso, não é se dessa vez que eu vou conseguir ter um equipamento maneiro Mas eu devo repetir essa fase só pra ver se eu consigo algo Pra no próximo episódio ficar mais tranquilo Pra passar pra sua fase e ficar mais rápida e mais dinâmica Então até o próximo episódio, é nóis!